Água viva, pão do céu, te desejo, te desejo Água viva, pão do céu, te desejo, te desejo Água viva, pão do céu, te desejo, te desejo, te desejo Senhor, tens meu coração, Senhor, tens o meu pensar, Senhor, tens o meu viver, Senhor Só tu me satisfaz Tu és Senhor, só tu és Deus, tu és a luz que enganeu viver Tu és poder, tu és a paz, só tu, Senhor, é que me satisfaz Água viva, pão do céu, te desejo, te desejo Água viva, pão do céu, te desejo, te desejo Água viva, pão do céu, te desejo, te desejo Água viva, pão do céu, te desejo, te desejo, Senhor, tens o meu coração, Senhor, tens o meu pensar, Senhor, tens o meu viver, Senhor, só tu me satisfaz Tu és Senhor, só tu é Senhor, só tu, Senhor,對不起 me satisfaz Tu és poder, tu és a paz, só tu, Senhor, é que me satisfaz Tu és Senhor, só Tu és Deus, Tu és a luz que mudou meu viver Tu és poder, Tu és a paz, só Tu, Senhor, é que me satisfaz Água viva, pão do céu, Te desejo, Te desejo Água viva, pão do céu, Te desejo, Te desejo Água viva, pão do céu, Te desejo, Te desejo Água viva, pão do céu, Te desejo, Te desejo Senhor, tens no coração, Senhor, tens o meu pensar Senhor, tens o meu viver, Senhor, só Tu me satisfaz Tu és Senhor, só Tu és Deus, Tu és a luz que mudou meu viver Tu és poder, Tu és a paz, só Tu, Senhor, é que me satisfaz Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau